Para deixar sua família, casa e empresa mais seguras, você não precisa de chaves, só precisa de alguns toques. Fechadura digital FR101 da Intelbras, abertura com senha, que garante mais praticidade, segurança e tecnologia. É você no controle total de quem entra no ambiente. A FR101 Intelbras ainda tem um sensor que trava a porta automaticamente e alarme anti-arrombamento. A fechadura digital FR101 também é super fácil de instalar. É econômica, com baixo consumo de pilhas e pode ser energizada momentaneamente com uma bateria de 9 volts, no caso das pilhas acabarem e não terem sido trocadas. Fechadura digital FR101 da Intelbras, a senha para uma vida mais prática, segura e moderna.